Você sabia que um bicho preguiça do tamanho de um elefante já andou livremente pelas florestas da América do Sul? E mais, ele não era só gigante, como tinha garras afiadas e conseguia ficar de pé como um urso, com mais de 6 metros de altura. Isso não é uma teoria ou uma lenda indígena, é ciência. Esse ser existiu, e se chamava Megatério. Há indícios de que os primeiros humanos podem ter cruzado o caminho com essa criatura gigante, e os fósseis que sobraram escondem histórias que ninguém te contou. O Megatério foi um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram. Ele viveu durante a era do Pleistoceno ao lado de outros gigantes, como o tigre dente de sabre e a preguiças terrícolas. O significado do Megatério é literalmente animal gigante, e o nome não é exagero, como eu disse, ele podia atingir mais de 6 metros de altura em pé, pesar até 4 toneladas e ainda assim, detalhe importante, era um mamífero herbívoro. Mas vamos voltar no tempo, cerca de 2 milhões a 10 mil anos atrás. Durante o período Pleistoceno, o Megatério vivia em vastas áreas da América do Sul, especialmente onde hoje ficam Brasil, Argentina, Bolívia e Uruguai. E o mais impressionante é que esse bicho não viveu com os dinossauros, como muitos pensam. Ele coexistiu com os primeiros seres humanos das Américas. Isso quer dizer que houve um período em que nossos ancestrais podiam ter visto um Megatério com os próprios olhos, humanos, talvez até o caçado. Mas apesar de todo esse impacto físico e histórico, pouca gente conhece ou fala sobre ele. Enquanto o mundo se encanta com os dinossauros como T-rex ou Velociraptor, o Megatério ficou quase esquecido, escondido nos livros acadêmicos e em fósseis raramente exibidos. É como se ele tivesse conhecido, varrido não só da Terra, mas da memória coletiva também. Só que a história dele não merece ser apagada, porque o Megatério não era apenas um gigante das eras antigas. Ele era um símbolo da megafauna sul-americana. Um representante de um tempo em que gigantes vagavam por florestas e planícies como se fossem donos do mundo. E talvez eles fossem mesmo. Esqueça tudo o que você sabe sobre preguiças. Agora imagine um animal do tamanho de um rinoceronte, com garras do comprimento de uma faca de cozinha e que podia se levantar como um urso em duas patas. Esse era o Megatério em movimento. Ao contrário da preguiça atual, que vive pendurada nas árvores e se move lentamente, o Megatério era uma criatura terrestre com uma força descomunal. Seu corpo era sustentado por patas traseiras musculosas e uma cauda espessa, que servia como apoio, como se fosse um tripé natural. Essa estrutura permitia que ele se levantasse para alcançar folhas altas, derrubar galhos inteiros e até mesmo se defender de predadores de maneira imponente. E sim, apesar de sua aparência assustadora, ele era herbívoro. Alimentava-se de folhas, raízes, frutos e até cascas de árvores. Mas algumas teorias mais ousadas sugerem que ele poderia ter sido um necrófago ocasional, aproveitando carcaças deixadas por outros animais. Suas garras, que pareciam armas de guerra, não eram usadas para atacar presas, mas para cavar, se defender e puxar vegetação. Ainda assim, ninguém em sã consciência se aproximaria dele por vontade própria. Um golpe de suas patas dianteiras poderia derrubar um predador com facilidade. E falando em predadores, embora o megatélio não estivesse no topo da cadeia alimentar, poucos se atreviam a enfrentá-lo. Mas existe um competidor que talvez tenha ousado encarar essa montanha de músculos e pelos. humanos, o ser humano. Imagine a cena, um grupo de caçadores pré-históricos cercando esse animal gigante com lanças e fogo. Eles sabiam que o único erro significava a morte. Mas a recompensa? Carne, pele, ossos, era enorme. O megatélio vivia em campos abertos, florestas rasas e regiões úmidas, em pequenas populações espalhadas. Seu ritmo era lento, mas constante. E sua presença, embora silenciosa, moldava o ambiente ao redor. Onde o megatélio andava, árvores caíam, vegetações mudavam e trilhas se abriam naturalmente. Ele era como uma escavadeira biológica da pré-história. Hoje, alguns cientistas o comparam aos elefantes africanos no sentido ecológico. Animais grandes que modificam seu ecossistema com os próprios hábitos. Só que com garras dignas de uma lenda. E se você acha que isso tudo já é surpreendente, espere até ouvir o que pode ter causado o fim dessa espécie única. Imagine uma criatura que sobreviveu a eras glaciais, a vulcões em erupção, a mudanças climáticas brutais e, mesmo assim, desapareceu. O megatélio viveu por milhões de anos, mas sua extinção aconteceu rápido demais para ser natural. Os fósseis mostram que ele sumiu há cerca de 10 mil anos, mais ou menos na mesma época em que os primeiros humanos chegaram em massa ao continente sul-americano. Coincidência? Talvez, mas muitos cientistas não acham que foi só o clima. Uma das teorias mais aceitas hoje é a chamada extinção por sobreposição humana. Isso quer dizer que com a chegada de caçadores habilidosos, organizados em grupo e com armas rudimentares, o megatélio se tornou um alvo valioso. Muita carne, muito couro, ossos grandes que podiam virar ferramentas ou até estruturas. Só que há um detalhe que ninguém comenta muito. Ele não foi o único a sumir. Nesse mesmo período, também desapareceram outros gigantes da América do Sul, como a preguiça gigante Miliodon, o Torxodonte e o Glyptodonte. Parece quase um efeito dominó ecológico. Mas há outra linha de pensamento que ocupa as mudanças climáticas do fim da Era do Gelo. As florestas onde o megatélio vivia começaram a se retrair, os campos ficaram mais secos e a vegetação mudou. E talvez ele simplesmente não tenha conseguido se adaptar rápido o suficiente. Agora, e se a verdade estiver nos dois caminhos? Humanos caçando, clima mudando, alimento escasso, reprodução lenta. Tudo isso junto cria um cenário cruel, onde até mesmo um gigante pode cair. E há uma terceira hipótese mais sombria. Alguns estudiosos mais ousados sugerem que vírus transmitidos pelos próprios humanos podem ter contribuído para dizimar populações inteiras de megafauna. Assim como aconteceu com os nativos na chegada dos europeus séculos depois. Apesar de ter sumido há milhares de anos, o megatélio ainda deixa rastros. O primeiro sinal está nos fósseis. Por toda a América do Sul, principalmente no Brasil, Argentina e Bolívia, foram encontrados ossos completos, garras fossilizadas e até crânios inteiros desse animal. Um esqueleto de megatélio pode ser visto, por exemplo, no Museu Argentino de Ciências Naturais, e quando você olha para ele, é impossível não sentir um arrepio. Parece uma escultura de outro mundo. Mas talvez o vestígio mais chocante tenha sido encontrado no Sudochile, em uma caverna chamada Cueva del Milodon. Ali, exploradores encontraram não só ossos, mas também pele preservada e até fezes fossilizadas. E isso levanta uma pergunta. Como algo assim sobreviveu por tanto tempo? Essas descobertas alimentam lendas entre os povos indígenas da região, que nunca acreditaram completamente que o animal tinha desaparecido. Para eles, criaturas gigantes ainda vagavam por florestas densas, se escondendo dos homens. Há até relatos de pegadas misteriosas em áreas remotas da Patagônia. Coincidência? Imaginário coletivo? Ou será que a ciência ainda não descobriu tudo? Além disso, em várias cavernas brasileiras, pesquisadores encontraram marcas nas paredes que sugerem que humanos registraram encontros com criaturas enormes, com garras gigantes. Seriam representações do megatério, ou apenas mitos transformados em arte rupestre? E sabe o que é mais curioso? Alguns cientistas têm investigado o DNA de fósseis de preguiças terrestres. Em projetos parecidos com os que tentam reviver mamutes, há quem cogite usar engenharia genética para reconstruir espécies extintas. A ideia ainda está longe de virar realidade, mas só o fato de essa conversa estar acontecendo já é surreal. Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar um card onde eu explico tudo sobre os projetos de de-extinção. Então, mesmo que o megatério tenha desaparecido fisicamente, ele nunca foi embora de verdade. A pergunta que fica é, e se ele ainda estivesse entre nós? Muita gente não conhecia esse animal, e você, já tinha ouvido falar no megatério? Deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e compartilha com alguém que também adoraria conhecer esse gigante esquecido da história. Obrigado e até a próxima!